Música 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 Sim, eu vou te chamar. Por favor, eu vou te chamar. Você não vai te chamar? Mas... Eu não vou te chamar. Eu não vou te chamar. Vem aqui. Você está com o levo? Você come? Por favor? Se você não acha que elas não têm as NY. Então, é de peça, não mas decompressa, omdat eu digo. A Pepper, com isso. Perceiro de sorte. Eu te chamo de曾ê. Essa gente é o pai. Você está aqui? Vocês estão aqui hoje? O cheio do teu time, tá? Eu tô aqui quando? Eu tô aqui, o cheio do time. Isso é? Eu tô aqui. A gente vai embora, vamos lá, antes de encontrar uma empresa que você está, vamos lá você, vamos lá! Cora aqui! Você está aqui? Eu estava lá. Então você está jogando por três meses, por três meses? Você está me 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 pedindo? Sim, mas você já me conhece, mas agora você está na casa? Eu sou eu. Agora você está na casa e eu não me apoiar para você. Você quer saber? Você está na casa e eu não me apoiar. Agora você está na casa. Obrigada. é é é é é é a o o - o e o Não, 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 não. Você sente que você não consegue ver se fizesse? A Recentidade, você não consegue ver se fizesse. Você não consegue ver se fizesse isso. O que é que é que é que eu fizesse? Você vai ver se fizesse isso, mas o que é que é que é que você fica? Se fizesse isso? Se fizesse isso, se fizesse isso. Meu Deus era CMD que você vai ver se divertir. Eu não te fizesse isso. Eu não consigo ver se fizesse. Não�도 menos não você que se fizesse. Você ganou a propósito. Não posso nem ter appósito. Não. Não vai ter appósito. Nós estão fazendo o depósito. O que não 지원 ao depósito? Meu leitura começa a finalizar, amém? Porque eles estão a ver como fazê-lo. Dois nada. Ela tá na época. Quem disse que ele foi pra dizer isso? Omeras! 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 Onde está tudo isso? Omeras-me fazer um estresse pra fazer-lo. Omeras! Omeras não... Omeras-me as um estresse de mim? Você entrará em mim de mim o que está a fazer? Don't joke Homera, I'm telling you don't joke Homera, I want to call my assistant. Assistant, what's your name? Homera, I'm going to call my assistant. Homera, wait, 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 I'm calling my assistant Homera. Homera, no, no. I'm calling my assistant. My boss. What are your Zoom Seconds? What's your name? What are you hearing? Why don't you tell me you are believing him? What is missing? Homera, no. Homera, 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 homera. What? Why not? What's wrong with you Rodrigo? There are two? Homera, homera, homera. O que é isso? O que é que o inglês não conhece o som?